A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na terça-feira, Raquel Dodd, que comandou a Procuradoria-Geral da República por dois anos, se despediu do cargo. O Morning Show analisou as últimas ações de Dodd à frente da PGR. Ontem foi o último dia da Raquel Dodd à frente da Procuradoria-Geral da República. Ela deu até uma coletiva para falar disso. Teve ali os últimos rompantes de procuradora, né, Vini? Verdade, Edgar. Essa que foi a primeira mulher à frente do Ministério Público Federal, Raquel Dodd, que ficou neste mandato aí por dois anos, mas acabou agora sendo preterida pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Já era meio que esperado, porque ela apresentou até uma denúncia contra o Bolsonaro por racismo, mas nos últimos meses até que ela vinha fazendo alguns gestos favoráveis ao Bolsonaro para poder... Ser reconduzido... Exatamente, para poder prolongar esse prazo de dois anos, mas o Bolsonaro optou por Augusto Aras. E ela deu essa coletiva, Edgar, que é uma coletiva até rara, foi uma coletiva longa, de pouco mais de uma hora. E um trecho interessante foi que ela anunciou ali uma denúncia que ela fez contra um grupo de cinco pessoas pelo desvirtuamento das investigações referentes ao assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. Vamos ver o que ela falou. Todos participaram de uma encenação que conduziu ao desvirtuamento das investigações. Os crimes imputados são esses, os atinentes ao modo como foram engendrados depoimentos que conduziram a Polícia Civil do Rio de Janeiro até um certo ponto e indicar que os executores do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes eram pessoas que, na verdade, não tinham participado dessa execução. Pois é, Edgar, esse grupo aí era liderado pelo Domingos Brazão, que é o conselheiro afastado do Tribunal de Contas da União do Rio de Janeiro. Era um grupo que teria encenado ali por mais de um ano falsos testemunhos para apresentar à Polícia Civil do Rio de Janeiro. E ela pede também a federalização do caso, ou seja, que o caso passe a ser agora julgado pela Justiça Nacional e não pela Justiça do Rio de Janeiro. Só que isso é uma questão até contrária à opinião da família da Marielle Franco, porque eles acham que isso vai postergar ainda mais aí as investigações. Agora, o que chamou a atenção também, Edgar, com relação ao último dia da Raquel Dodd... Só para mudar o ponto, Vini, a Raquel Dodd, na colocação dela, diz que o conselheiro afastado, o Domingos Brazão, se aliou a um funcionário do gabinete dele, o Gilberto Ribeiro da Costa, ao PM Rodrigo Ferreira, à advogada Camila Nogueira e ao delegado da Polícia Federal, Hélio Christian, para atrapalhar e conturbar, segundo ela, as investigações com relação ao crime, inclusive solicitando ao STJ o encaminhamento para o âmbito federal, para passar a investigação pela federalização para a Polícia Federal, tirando da polícia no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, que a família da Marielle é contra, porque eles acham que com isso vai demorar ainda mais para o caso ser julgado. Então, a Raquel Dodd, à frente deste último dia dela, deste mandato de dois anos, ela que já apresentou 64 denúncias contra 224 pessoas durante este período, Edgar, só que ela deixou agora para este último dia para apresentar algumas ações contra pautas que são favoráveis ao governo de Jair Messias Bolsonaro. Por exemplo, ela pediu ao STF que declare a inconstitucionalidade de seis decretos que alteram as regras de porte e posse de armas, porque ela acha que essa substituição ou alteração deve ser pautada pelo legislativo e que essas decisões do Bolsonaro, via decreto, afrontariam este poder do legislativo. Ela também entrou com outras ações que contestam o projeto Escola Sem Partido e também ações promovidas aí no Conselho de Meio Ambiente, de Direitos da Criança e do Adolescente. Por exemplo, com relação à Escola Sem Partido, ela pede a suspensão de qualquer ato do poder público, legislativo, administrativo ou jurisdicional que autorize ou promova a realização de vigilância e censura da atividade docente, com base em vedações genéricas e vagas à doutrinação política, ideológica e abordagem de questões relacionadas a gênero e sexualidade no ambiente escolar. Então, ela acha aí, Edgar, que essas iniciativas de controle ao poder do professor dentro da sala de aula acaba afrontando aí a Constituição e também o modelo definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso vem junto também com outro pedido dela, né? Ela também contestou a diminuição de membros da sociedade civil nos Conselhos Nacional dos Direitos da Criança, o CONANDA, e no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Sim, porque pessoas da sociedade civil estariam sendo substituídas por militares. E ela acha que isso esvaziaria ali o caráter democrático, participativo da sociedade civil e este órgão perderia um pouco a sua razão de promover políticas públicas para o público infanto-juvenil, Edgar. E alteraria, talvez, a legitimidade aí em última instância. Exato. Eu acho que demorou, né? O que me deixa mais passado, agora que ela tenha resolvido fazer isso no último dia, que ações super propositivas e importantes, inclusive para serem discutidas pelas sociedades como um todo, vão ficar ofuscadas por algo que pareceu vingança. Por que não tomou essas decisões muito antes, durante todo esse tempo? Era para agradar o governo, então, que ela segurou até o final para poder tomar esse tipo de decisão, fazer esse tipo de despedido. Agora, que a investigação contra os... Olha, a investigação do assassinato da Marielle e do Anderson, ela é uma farsa? Isso a gente está cansado de saber. A gente está cansado de saber que as autoridades do Rio de Janeiro estão tentando, a todo custo, empacar isso. E não é a primeira nem a última vez que alguém da polícia, ou algum político, ou membros da sociedade civil e de conselhos antiviolência falam sobre o assunto. Já deviam ter tomado uma atitude quanto ao assassinato da Marielle e do Anderson há muito tempo. Agora, de novo, acho lamentável que ela tenha deixado para tomar essas decisões tão importantes no último dia. Ela foi perguntada sobre isso, viu, Fefito, durante a coletiva, por que ela deixou só para agora essas decisões? Ela disse que não houve nenhum cálculo para que essas iniciativas fossem feitas com um processo de escolha. Ela estava só limpando a mesa. É, depois que o Augusto Aras foi denominado aí agora pelo Bolsonaro como procurador-geral da República. Para ela, são apenas coincidências, Edgar. Pois é. Eu gostei muito da sua expressão, Edgar, quando você falou em últimos rompantes. Porque, de fato, a procuradora Raquel Dodd, ela se apequenou. Ela sinalizou que o seu viés político e a sua vaidade pessoal superam o seu compromisso com a justiça. E não é a primeira vez. A gente noticiou aqui no Morning Show uma manobra similar, ou seja, de natureza mais política do que judicial, no crepúsculo do governo Temer. Vamos lembrar que a procuradora Raquel Dodd, ela aguardou até a última quinzena de dezembro para denunciar o, então, presidente Michel Temer no escândalo dos portos. Uma denúncia gravíssima de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Assim, ela poupou o seu padrinho político do processo de autorização para seguimento de apuração da denúncia via Câmara Federal, certo? E como o Temer agora não tem mais foro privilegiado, o processo vai para a Justiça Federal. Assim, numa tacada só, a Raquel salva o ex-presidente de todo esse constrangimento público e desgaste político no final do mandato e ainda posa de vigilante independente. Touché, doutora. Muito bem. Mas vamos aos fatos, os atos finais aí da procuradora, que devem ser, sim, interpretados à luz da indicação que o presidente Bolsonaro fez para a Procuradoria-Geral da República. A Raquel Dodd queria muito ser reconduzida ao cargo. Isso não é segredo nenhum. Ela queria um novo mandato e não obteve sucesso. Então, é natural que haja aí um certo ressentimento. O Fefito trouxe para a gente até a figura da vingança, olha só. Então, ela aproveita o seu último dia no cargo para infligir derrotas simbólicas ao governo, e, por tabela, melhorar a sua imagem pública perante a imprensa progressista e também a esquerda do judiciário e do mundo político. É uma coisa muito calculada. Aí eu te pergunto, ouvinte, vamos lá, nas suas últimas 24 horas no cargo, certo? A procuradora fez alguma coisa relevante para o combate à corrupção? Não. Ela fez alguma coisa contra os excessos parlamentares, nas regras eleitorais? Também não. Ela repreendeu o STF pela sua conduta abusiva nos últimos meses? Claro que não. Nenhuma bronquinha de tchau, nenhum discurso institucional, nada disso. O seu foco foram ações pontuais contra as plataformas do novo governo, como o Vini bem trouxe. Novo governo que, ao contrário dela, foi eleito. Isso tem que ficar muito claro. E quais são as propostas que agora estão sob ataque? Então, flexibilização de porte e posse de armas, combate à doutrinação nas escolas, rejeição às teorias não científicas, denominadas como ideologia de gênero no currículo escolar, e o desaparelhamento e a reestruturação dos conselhos no Ministério dos Direitos Humanos e também do meio ambiente. E, para fechar, isso é muito importante pontuar que, contra a vontade da própria família da vítima, ela propõe a federalização das investigações sobre a morte da Marielle, que é uma medida ineficaz, que pode, inclusive, atrapalhar a apuração dos fatos, mas que é extremamente midiática. Está aí monopolizando os noticiários essa manhã. Então, assim, eu queria só alertar o ouvinte para que ele não seja manipulado. Por que a procuradora só tomou essas medidas no seu último dia? Por quê? Por que será? Porque o mérito desses pedidos é inferior à sua própria ambição política. Alguém acha que ela teria essa crise de consciência tardia e adotaria essas medidas de última hora se ela tivesse sido reconduzida ao cargo? É evidente que não. Então, hoje, a grande mídia, que é antipática ao governo desde sempre, vai chafurdar nesse lamassal de narrativa e mau uso do direito. E a Raquel Dodge, atacando o governo intempestivamente, ela sai muito menor do que entrou quando foi nomeada pelo Temer, um presidente que ela própria admitiu como corrupto. E, pior, ela perdeu a oportunidade histórica de defender o combate à corrupção, endossando a Lava Jato com a devida ênfase que a Força-Tarefa merecia. E foi muito tímida ao censurar os abusos de autoridade do STF, furtando-se, inclusive, a denunciar os seus crimes de responsabilidade. Então, assim, certamente ela entrará para a história por ser a primeira mulher à frente da PGR, nesse sentido, aí todos os nossos cumprimentos, mas não por ser uma procuradora corajosa. Na quarta-feira, em entrevista ao Jornal da Manhã, o relator do pacote anticrime na Câmara, deputado Capitão Augusto, reclamou da falta de apoio do governo. Deputado, o senhor diz que o pacote é do governo Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro é um fato. Ocorre que o governo não tem se mobilizado muito por esse pacote. Eu, ontem, estava na sessão em que a Câmara analisava aquele pacote indecente ali, eleitoral e partidário, e eu vi um discurso do senhor, e que o senhor mesmo dizia estranhar o silêncio do governo Bolsonaro em relação aos movimentos de ataque ao ministro Moro. Ele enfrenta agora até o risco de virar alvo de uma CPI na Câmara. O senhor não receia ser abandonado na frente de batalha? Olha, Josias, é uma verdade isso aí, viu? Até no próprio grupo de trabalho, eu estou sentindo e lamentando a ausência do governo para estar nos apoiando, trabalhando em conjunto com a gente. Para quem está participando e acompanhando lá do grupo de trabalho, sabe do que eu estou falando. Então, nós temos parlamentares que nós contávamos com esse apoio, que estão muito ausentes do grupo, ainda mais nos dias em que tem votação fundamental. Então, é uma preocupação. E ontem realmente foi uma questão de desabafo. Eu sou aliado do presidente Bolsonaro, fui o primeiro deputado a declarar apoio para ele, mas, obviamente, não sigo cegamente. Então, tenho minhas críticas, sim, minhas críticas construtivas. Uma delas foi dessa questão da CPI, instalada, tentando ser instalada contra o ministro Sérgio Moro. Inacreditável a articulação do governo, deixar passar batido isso. Não percebeu isso, não fez nada para assegurar isso. Eu, pela frente parlamentar de segurança, que tive que encabeçar essa ligação para todos os parlamentares daquela lista, pedindo a sua retirada. Conseguimos que 21 deputados retirassem o seu nome dessa lista da CPI. Eles apresentaram com 175, são necessárias 171, tirando esses 21, obviamente, que não tem um número suficiente para a instalação da CPI, ainda que moralmente. Já que o regimento interno da Câmara não prevê a retirada dos nomes depois de protocolado. Mas eu lamento muito, eu não vejo o governo, não vejo os parlamentares do governo se indignarem nas suas redes sociais, se indignarem publicamente, nas entrevistas para a imprensa e até mesmo no plenário. Então, por isso que ontem, na sessão lá com o Rodrigo Maia, falei que vou estar caminhando pela frente parlamentar de segurança, essa relação desses 21 nomes que apresentaram o requerimento e estou pedindo para que não seja instalado. Mas é de lamentar a ausência do governo em apoio ao ministro Sérgio Moro, que é o principal ministro, politicamente, o fundamental para o governo Bolsonaro. Tendo em vista, como foi dito agora de pouco, a grande bandeira do governo Bolsonaro nunca foi economia. Eu participei desde a primeira reunião, na pré-campanha, e nós sempre falávamos de combate à corrupção e combate à violência. Então, é de se lamentar, tanto no pacote do ministro Sérgio Moro, que está sendo apresentado, a ausência de parlamentares ligados ao governo, como até mesmo na própria criação dessa CPI ou dessa tentativa da faltando, obviamente, um apoio maior do governo, em especial para os pacotes e do apoio ao ministro Sérgio Moro. Ainda na quarta-feira, o PSL reagiu às críticas do deputado Capitão Augusto e abandonou o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime. Outro assunto que agitou o noticiário foi o impasse sobre a instalação da CPI da Lava Toga. No programa Os Pingos nos Is, comentei, ao lado de José Maria Trindade e Bruno Garchagen, as declarações do senador-major Olímpio a respeito dos bastidores da coleta de assinaturas. Integrantes do Muda Senado estão novamente sem as 27 assinaturas mínimas para protocolar um novo pedido de instalação da CPI da Lava Toga. Eumano Ferrer, do Podemos, cedeu a pressão de Davi ao Columbre ou será que houve uma negociação a respeito disso e retirou seu apoio deixando o requerimento com apenas 26 assinaturas? Nós questionamos o senador-major Olímpio se ele fazia ideia do motivo para a retirada dessa assinatura por parte do senador Eumano Ferrer. Solta aí a declaração do major Robson. O senador Eumano, ele mandou um comunicado ao presidente do Senado dizendo que agora só vai fazer o apoiamento à CPI Lava Toga. Isso o regimento permite. É uma forma de não contabilizar como uma das 27 assinaturas necessárias. Não sei quais foram os motivos, se houve pressão ou não, mas nós voltamos a ficar com uma assinatura a menos. Não vamos desistir, vamos perseverar. E estou pedindo o apoio da população. Pergunte ao seu senador por que não apoia a apuração de condutas do judiciário quando é responsabilidade constitucional do Senado de realizar esse tipo de apuração. E também perguntamos ao senador-major Olímpio como foi a pressão do filho do presidente Flávio Bolsonaro contra a CPI da Lava Toga. Solta aí, Robson. Eu, a senadora Soraya e a senadora Selma Arruda assinamos com toda a consciência e responsabilidade a CPI Lava Togas para apurar o Supremo Tribunal Federal e a conduta de alguns ministros. Em função disso, tivemos conversas telefônicas, os três, duras e ríspidas, com o senador Flávio Bolsonaro, do PSL também, contrário à CPI Lava Togas. Infelizmente, a senadora Selma ficou tão abalada com essa conversa que resolveu deixar o PSL. O PSL perdeu uma excepcional senadora. Ontem ela se filiou, infelizmente, ao Podemos. Eu e a senadora Soraya dissemos nós vamos ficar e nós apoiamos e vamos apoiar o governo e o presidente Bolsonaro. Mas eu quero que se dane o que acha o filho do presidente. O PSL não é dinastia, no governo não tem dinastia. E me tratar com respeito, tratarei com respeito. Se quiser ser mal educado, eu sei ser muito mal educado também. Então, vou ficar no PSL, Soraya no PSL. E agora nós estamos dizendo os incomodados que se mudem. Está aí o recado do Major Olímpio dizendo que se dane que é o filho do presidente, o partido não é dinastia, ele já tinha declarado que partido político é uma coisa, a área do governo é outra, que ele é senador também e fez uma reflexão e considerou certo assinar o requerimento para a CPI da Lava Toga. Houve uma pressão por parte do Flávio Bolsonaro. Outros membros da família e o seu entorno defenderam o contrário, a não assinatura, a retirada de assinatura, que não fosse instalada a CPI da Lava Toga. Nesse momento foram várias as alegações. veio aquela alegação de focar na recuperação econômica do país, em defender a soberania nacional, defender a Amazônia, o combate ao comunismo, que tudo isso é maior, que isso não é importante nesse momento criar esse atrito, que seria um conflito épico entre o poder legislativo e o poder judiciário. Enfim, eu já dei as minhas argumentações nesses últimos dias a favor da instalação da CPI da Lava Toga, porque não dá para tolerar um inquérito ilegal, inconstitucional, sem objeto definido, dentro do qual o veículo de comunicação é censurado e investigações que podem atingir os ministros são suspensas. Então, há uma compocência do Senado, se não exerce o seu papel, de fiscalizar ilegalidades cometidas por ministro do Supremo Tribunal Federal. E quando você começa a fazer vista grossa para ilegalidades em nome de algo, de um futuro hipotético, começa a se deixar um rastro para que ocorra coisas que não são boas para o país. Então, eu sou contra isso e acho que é preciso investigar quem merece ser investigado a qualquer momento. Bruno Garchag. Olha, o discurso... O discurso não, a fala ali do Major Olímpio, o senador Major Olímpio, muito dura, dizendo, inclusive, os incomodados que se mudem. O que parece... Dá a entender que aquela intenção que ele tinha, foi revelada, inclusive, aqui na Jovem Pan, Jornal da Manhã, Pingo nos diz, de que ele pensava em sair do PSL, parece, Zé Maria, que ele mudou de ideia, né? Porque esse episódio serviu para que ele mantivesse o pé no partido e, pelo que está parecendo, por aquilo que ele disse, inclusive encontrando aliados ali dentro do PSL, para formar uma trincheira contra, e parece que o adversário está posto, o senador Flávio Bolsonaro. Então, uma posição política importante que muda o panorama internamente no PSL. Então, haverá, e já existe, haverá não, já existe dentro do PSL, um conflito já estabelecido com todas as partes bem identificadas. Em relação a esses problemas todos que estão correndo e concorrendo paralelamente, o problema é o seguinte, nós estamos numa situação hoje que não dá para escolher uma coisa e descartar outra. Quando tudo é importante, né? E quando tudo é importante, quando muito está errado, a gente não tem o luxo de ficar escolhendo, estabelecendo hierarquia sobre o que tem que fazer, se é possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, é possível cuidar dessas dimensões que você citou, Felipe, e ao mesmo tempo avançar com a CPI da Lava Jato. Quer dizer, essa escolha... Desculpa, a CPI da Lava Toga. CPI da Lava Jato, não, pelo amor de Deus. CPI da Lava Toga. É possível fazer isso? Claro. Quer dizer, qual é o problema? Eu fico muito incomodado quando essa tensão entre poderes é colocada em discussão como se fosse um problema. Exatamente. Eu falei muitas vezes isso aqui no programa e quero ouvi-lo agora a respeito disso. Pois é, eu não acho que seja. Se há equilíbrio entre os poderes, se um poder institucionalmente deve vigiar o outro, essa tensão, não estou dizendo confusão nem caos, mas essa tensão entre os poderes ela é benéfica para a sociedade. Claro. Ela é benéfica para a democracia. Porque quando está tudo aparentemente normal, calmo, aí, meus amigos, desconfiem, escondam a carteira e botem a mão no coldre, porque alguma coisa está sendo tramada contra você e contra o seu bolso. Exatamente. A tensão é absolutamente normal e faz parte da democracia. Então, zelar contra ela muitas vezes é discurso de quem está defendendo algum acordo subterrâneo que a sociedade não está vendo. José Maria Trindade. Pois é, você está certíssimo, eu também acho muito saudável essas cotoveladas, eu chamo de cotoveladas, é aquela história de ajeitar, de cada um definir o seu espaço. Eu acho positivo e isso vem acontecendo há mais tempo e eu acho muito bom, porque aí os poderes também mostram os seus lados negativos, os seus lados positivos. Acho isso muito bom. Então, nesse caso aí, o Major Olímpio me disse que ficou muito atingido com esta fala do senador Flávio Bolsonaro com ele e ele dizia assim, eu pelo menos sei me defender, disse que ouviu um bando de impropérios e devolveu, falou no mesmo tom, mas ele ficou chateado com a conversa do senador Flávio Bolsonaro com as duas senadoras e a Selma saiu, o Major Olímpio tem uma ligação com ela ali, foi lá no dia da filiação dela, no Mato Grosso, disse que considera uma conquista dela para o PSL, mas na verdade o que está acontecendo é uma guerra interna ali na bancada governista entre líderes. Hoje eu fiquei sabendo também de tentativa de mudança de líderes no Congresso Nacional, estão achando que a líder no Congresso está atropelando, não está bem e a ideia agora é fortalecer o Major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara, está sendo prestigiado pelo Palácio, está fazendo uma ligação muito importante, o Major Vitor Hugo é muito competente, ele tem um jeito de fazer política que surpreendeu, porque ele não é político tradicional, é um militar, ele não fazia política e tal, isso tudo, Bruno, tem que ser analisado nesse contexto. E aí, o que acontece? O Podemos fez ali um projeto rápido de crescimento, para ocupar espaço, e visando ali a filiação, inclusive, do ministro Sérgio Moro, mas isso tudo projeto do Podemos. E o PSOL não quer perder este espaço, daí, esse apoio insistente que o Major Vitor Hugo, o Major Olímpio, dá ao presidente Bolsonaro, ele dizendo, olha, o PSL é o PSL e tem vida própria, o filho do presidente é o filho do presidente, mas nós somos Jair Bolsonaro e apoiamos o presidente Jair Bolsonaro. Então, esta é a disputa. Hoje, eu ouvi lá da conversa de que o presidente Jair Bolsonaro estaria insatisfeito no PSL e quer sair do partido. A ideia é não ir imediatamente para um partido político, mas se desfiliar do PSL. Aí complica muito, porque, inclusive, essa decisão no Rio de Janeiro acabou repercutindo muito aqui. Não pode trocar um partido dessa forma. E o presidente estaria conversando com o Ronaldo Caiado, o DEM da ala do Ronaldo Caiado, não, exatamente do Rodrigo Maio. Não sei como é esse encaixe do presidente num partido assim. Fica muito difícil encaixar o presidente Jair Bolsonaro em outro partido que não seja o PSL, porque ele iria com a intenção de tomar o partido. O partido é uma lojinha, é feito para ganhar dinheiro e ninguém entrega de mão beijada assim, né? Na quinta-feira, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. O assunto foi discutido no programa 3 em 1. A Polícia Federal informa que Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, recebeu 5 milhões e meio de reais em propina de empreiteiras responsáveis pelas obras de transposição do Rio São Francisco e outros contratos do Executivo Federal. A negociação e o repasse do dinheiro ocorreram, supostamente, entre 2011, aliás, entre 2012 e 2014, época em que Bezerra Coelho integrava o PSB e era ministro da Integração Nacional da ex-presidente Dilma Rousseff. Bezerra Coelho, o filho e outros investigados foram alvos de ações de busca e apreensão da PF hoje que foram determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Após a operação, o líder do governo no Senado colocou o cargo à disposição do Palácio do Planalto. Começa com você, Josias, vai lá. Entre os vários aspectos espantosos desse episódio, o que mais espanta é a proximidade do Jair Bolsonaro com esse personagem. O Bolsonaro ainda não notou, mas o governo dele vive um desses momentos em que um presidente precisa tomar uma decisão definitiva. E o que o Bolsonaro definir será o governo dele. Está em curso uma reação da velha oligarquia política contra o esforço anticorrupção que foi deflagrado há cinco anos. O Bolsonaro precisa definir de que lado ele vai ficar. essa batida policial na residência e no gabinete do senador Fernando Bezerra, que é líder do Bolsonaro no Senado, é mais uma evidência de que no momento o presidente está do lado errado. Vale a pena reproduzir duas frases que são sintomáticas. Eu separei aqui para a gente ler. Uma é do advogado do investigado. Ele disse causa estranheza a defesa do senador Fernando Bezerra Coelho, que medidas cautelares sejam decretadas em razão de fatos pretéritos. A única justificativa do pedido de busca e apreensão seria em razão da atuação política combativa do senador contra determinados interesses dos órgãos de persecução penal. Ou seja, o Bezerra acha que a Polícia Federal se vinga dele porque ele age para domar os órgãos de persecução penal. Aí vem a frase do ministro Onix Lorenzoni da Casa Civil. Diz o Onix, é uma situação relativa a fatos passados quando ele era ministro de um governo anterior. Nesse momento nós temos só que aguardar. É uma questão individual dele, da vida pregressa dele. Ele vai ter que esclarecer junto às autoridades. Quer dizer, o Planalto avalia nesse momento que o melhor a fazer é lavar as mãos mesmo que o resto permaneça sujo. onde o governo vê atenuantes não há senão agravantes. Não importa saber se as embulhadas do senador vêm de outro governo. O mau cheiro era conhecido e ninguém foge do fedor abraçando o gambá. O pior é que Fernando Bezerra não é o único. Há na esplanada ministros investigados, há um ministro condenado por improbidade, há em casa um filho do presidente sob suspeita de peculato e lavagem de dinheiro. Ao lado de tudo isso há um presidente da república que precisa recitar o CPF e o RG todas as manhãs ao fazer a barba para se certificar de que ele é o que diz, ele é o que diz ser e não o impostor que a conjuntura desnuda. Constantino. Bom, tem várias dimensões nesse caso do Fernando Bezerra Coelho, né? A primeira realmente chama atenção não ter fato novo para produzir isso. A Raquel Dodd de PGR tinha vetado essa busca e apreensão antes por falta de evidências. O Barroso atropelou isso falando que é óbvio que não deixa rastro quando há lavagem de dinheiro e tudo mais e acabou autorizando a operação. A figura é conhecida, é quem é. Resgataram vídeos do presidente em maio ainda no avião, na primeira viagem que fez ao Nordeste ao lado de Fernando Bezerra elogiando muito, dizendo que era alguém que fazia muito pelo Brasil. E aí, a questão que surge para mim é a seguinte, se há ou não uma retaliação da Polícia Federal, isso é algo que tem que ser, acho que, averiguado, porque eu comentava ontem mesmo aqui da questão do Deep State, que há esse tipo de problema também de abuso ou uso arbitrário de poder por parte de entes do Estado. Então, cadê o processo? Cadê a impessoalidade? É óbvio que o momento chama atenção e é um pouco suspeito, sim. Nesse caso específico, eu acho que a defesa dele faz um argumento, traz um argumento razoável para a mesa e precisa ser investigado. Agora, quanto a figura ser quem é, vindo dessa vida pregressa, próximo demais de Dilma, de Temer, e mesmo assim ser colocado como líder do governo no Senado, ser tão elogiado pelo presidente Bolsonaro como alguém que faz, pelo visto, entregando resultado em termos de articulação com o Senado, isso tudo eu acho que gera uma reflexão ou deveria gerar uma reflexão em prol do amadurecimento do brasileiro em relação à política. Política não é o espaço mais adequado para ingênuos, para puristas, para jacobinos. Política é a arte do possível, muitas vezes um jogo sujo, exige que você saiba engolir sapos, que você saiba elogiar a gente, que você considera meio podre, que você, inclusive, tenha que contemporizar e ceder e articular com esse tipo de figura. Porque o mesmo que vai cobrar uma posição purista do governo do presidente, vai reclamar se a reforma não for aprovada ou se ele detonar Rodrigo Maia e o Congresso. Então, o meu problema com isso não é o Fernando Bizerra Coelho, figura conhecida, que veio de onde veio, ter sido colocado para articular com o Senado. O meu problema é justamente a narrativa purista, jacobina, do bolsonarismo, que acabou gerando esse grau de revolta e impasse. Quem se vendeu como nova era tem que entregar alguma coisa nova. E aí é que vem o problema. Quando começa a mostrar que a velha política é apenas a política de sempre e que não vai desaparecer de cena, aí nós precisamos comparar laranja com laranja e não mais laranja com maçã. Ou seja, tira-se da mesa a aura de O Incorruptível, que é diferente de tudo e todos, e por isso devemos então fazer amém e sempre defender não importa o que faça ou não importa o que diga. Então não é por aí. Vamos avaliar propostas, agendas, vamos ser realistas na cobrança, mas vamos parar de vender essa história de nova era, porque isso não convence mais ninguém. É mais ou menos análogo ao sujeito que é padre pedófilo. Isso é um agravante, porque a pedofilia em si já é abjeta, mas se o cara é um pedófilo comum, pelo menos ele não se vendeu como um homem de Deus que vai ser puro no trato com os outros e principalmente com crianças. Então a minha indignação maior e acho que explica boa parte da reação a esse episódio, é porque Bolsonaro e bolsonaristas se vendiam como algo muito diferente do que havia no mercado político e pelo visto não são. Tanto é que tem que colocar como líder do governo no Senado alguém como Fernando Coelho agora acusado de ter recebido 5 milhões e meio de propina. É o que é. Já por aqui a Vera Magalhães. Será que a sua operação respinga no governo? Vera, boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos. Também não ganhei na Mega Sena, tanto que estava presa no trânsito. Peço desculpas pelo atraso. Eu acho que não respinga no governo porque é de fatos anteriores ao governo, mas causa embaraços para a articulação política do governo, Brown. O Fernando Bezerra Coelho é alguém muitíssimo conhecido. O Palácio do Planalto não pode alegar surpresa e nem mesmo esse timing. Ah, o timing foi errado. Essa alegação não é cabível. Por quê? Porque essa investigação já é bem antiga. Ela remonta à investigação sobre a morte do Eduardo Campos em 2014. Então, a partir daquele inquérito para apurar as circunstâncias da morte do Eduardo Campos, se chegou ao dono da aeronave, que, por sua vez, é quem é acusado agora de intermediar o pagamento de propinas para Fernando Bezerra Coelho, seu filho, o deputado, que também foi ministro do Michel Temer, e outros, por conta da transposição do São Francisco. Então, a obra é velha, os personagens são velhos, e o caso é antigo, vem sendo investigado há bastante tempo. Já era investigado, Fernando Bezerra Coelho já era investigado quando Jair Bolsonaro decidiu colocá-lo como seu líder do governo no Senado, algo que causou espanto, justamente por ele ser quem é, alguém com um currículo de prestação de serviço a políticos de vários partidos há muito tempo. A família Bezerra Coelho é uma das famílias mais tradicionais, uma oligarquia conhecida de Pernambuco. Já foi espantoso o fato de ser uma oligarquia e ter aderido ao grupo de Miguel Arraes e Eduardo Campos lá atrás. Aí, a partir dessa ligação com o Eduardo Campos, que já era uma novidade para a oligarquia de Petrolina, ele entra no governo de Dilma Rousseff como seu ministro da integração, condição na qual participou da obra da transposição de São Francisco, que é objeto dessa operação de agora. Depois, ele migra para o governo Temer, mesmo com o impeachment da Dilma, ele migra para o governo Temer. Veja, ele já tinha deixado o governo Dilma quando o Eduardo Campos rompeu com ela, mas ainda assim continuou ligado de alguma maneira apoiando o governo. Depois, apoia o governo Temer, seu filho vira ministro de Minas e Energia do Temer. Então, se tem alguém que tinha muitos carimbos no passaporte da velha política, era o Fernando Bizerra Coelho. Bolsonaro não pode alegar ter sido pego de surpresa por essa operação que agora colhe o seu líder do governo. Resta saber se ele vai adotar com ele a mesma régua que adotou com o seu ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antônio, que já é investigado e ainda assim continua no cargo. Se valer o mesmo critério, Bolsonaro tem de dizer que vai aguardar provas mais robustas, vai aguardar que a investigação avance antes de decidir se troca o líder. Ele já colocou o cargo à disposição. isso coloca para a gente discutir com o nosso público e aqui é importante que a gente faça as discussões de uma forma bem terrena, bem pragmática, mostrando como os mecanismos da política funcionam, porque o Fernando Bizerra Coelho, assim como políticos como Romero Juca e outros, são aqueles que são sim da velha política, são de velhas oligarquias, têm escândalos no seu currículo ali, mas são exímios operadores do Congresso, sabem operar muito bem regimento, sabem operar muito bem funcionamento de comissões, entendem como a banda toca, têm trânsito entre as bancadas e essa é a razão pela qual essas figuras, a despeito do seu passado, a despeito desses escândalos, são sistematicamente promovidas a líderes, porque eles sabem cumprir esse papel de liderança no governo do Congresso, com isso eu estou dizendo que se deve relevar a corrupção, não, estou apenas explicando a escolha do Bolsonaro por um nome como Fernando Bizea Coelho, sendo que ele na base dele, na base estrito senso do PSL, não tinha ninguém que nem conhecesse o tapete azul do Senado, porque era todo mundo neófito, então ele precisava buscar alguém com o mínimo de conhecimento das engrenagens e das ferramentas da casa, aí o Davi Alcolumbre numa composição com o Onyx Lorenzoni e com o próprio Romero Juca, que é presidente do partido do Fernando Bizea Coelho, sugeriram esse nome ao Bolsonaro, houve algum estranhamento no início, o Onyx bancou e aí o Bolsonaro o colocou como líder e os dois desde então estreitaram o relacionamento, o presidente já foi à Petrolina, sua primeira viagem ao Nordeste foi pelas mãos do Fernando Bizea Coelho, então é alguém de quem ele se aproximou, alguém em quem ele hoje confia para ter o termômetro do Senado, não vai ser tão simples assim escanteá-lo e trocar por outro, e só para fechar esse primeiro comentário, isso causou já um novo estranhamento entre o governo e a APF, por quê? Porque a busca e apreensão sobre Fernando Bizea Coelho foi pedida pela Polícia Federal e negada pelo Ministério Público, aí a APF atravessou o Ministério Público e foi direto ao ministro Luiz Barroso no Supremo, que aí sim autorizou a busca e apreensão, então já há uma nova indisposição, eu conversei com fontes hoje no Palácio, do Palácio com a APF por conta dessa insistência em ir para cima do Fernando Bizea Coelho, que repito, não é um personagem novo. A ação da APF foi criticada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Senado vai questionar o Supremo Tribunal Federal sobre a ação da Polícia Federal no gabinete do líder do governo na casa, o senador Fernando Bizea Coelho do MDB. A autorização para a ação da APF dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso foi criticada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele lembrou da decisão tomada pelo próprio Supremo no ano passado de restringir o foro privilegiado de parlamentares a atos cometidos durante o mandato. Alcolumbre destaca que a investigação se refere a fatos anteriores ao atual mandato de Bezerra e que, por isso, não deveria ter a interferência da Suprema Corte. É uma operação que compreende uma investigação de 2012 e 2014. Foram no gabinete da liderança de uma pessoa que nem senador era em 2012, muito menos líder do governo. Então, são essas incompreensões que vão fazer o Senado Federal se posicionar enquanto instituição. Barroso rebateu as críticas e classificou a decisão como técnica e republicana baseada em relevante quantidade de indício da prática de delitos. Em nota, ele afirma que a operação é padrão em casos de investigação por corrupção e lavagem de dinheiro e não envolveu qualquer pré-julgamento. Ainda, segundo o ministro, somente o Supremo Tribunal Federal pode determinar a busca e apreensão nas casas legislativas. Barroso conclui dizendo que a investigação não quebra o princípio da separação de poderes. Alcolumbre não quis comentar o caso envolvendo o líder do governo mas disse que confia em todas as pessoas até que o processo se encerre em todas as instâncias. Em nota, o Senado ainda lembra que a medida foi determinada sem a autorização da Procuradoria-Geral da República que tem a competência de supervisionar inquéritos contra membros com foro privilegiado no STF. A reação de Alcolumbre foi comentada no Jornal da Manhã por Bruno Garchagen e Rodrigo Constantino. Nessa discussão toda, o que se está tentando fazer parece é desviar o núcleo principal do problema que são as suspeitas sobre um determinado senador que circunstancialmente e atualmente é líder do governo do Senado. O que as frases a postura do presidente do Senado Davi Alcolumbre o que ele está tentando fazer parece é atribuir a Polícia Federal e ao STF algo que está na esfera da responsabilidade do senador. Então uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa porque essas discussões às vezes são cruzadas uma um tema se sobrepõe ao outro e o núcleo principal do problema que são essas suspeitas e que motivaram a investigação e a busca e a impreensão desviar do assunto principal. Agora se nós seguirmos essa lógica do Davi Alcolumbre se um senador da república tendo um exemplo hipotético cometer um homicídio antes da posse como senador a polícia não poderá prendê-lo no Senado Federal mas é porque a conclusão a partir dessas frases é essa agora é assim hoje o que tem são elementos são suspeitas e por isso as investigações e por isso o cumprimento do mandato mandato de busca e apreensão e lembrando o Fernando Bezerra apareceu naquela lista da Odebrecht e foi citado por seis delatores como beneficiário do esquema a partir do qual a Odebrecht pagou um monte de político um senador corrupto presente no Senado não é uma mancha para o Senado como um todo se tiver busca e a pensão no Senado a mancha é ele lá continuar sem punição então isso é o primeiro ponto importante a escolha dele como articulador do governo como líder do governo no Senado e a escolha aparentemente para mantê-lo nesse cargo apesar de tudo agora que voltou à tona do seu caso é interessante porque é um trade-off claro é uma angústia do presidente ele é alguém capaz que conhece os regimentos que faz uma boa articulação e entrega os resultados ao mesmo tempo ele é quem é ele já veio conhecido com a mancha no currículo porque já tinha essa acusação essa denúncia e ele era do governo Dilma então o presidente Bolsonaro se aproximou muito dele foi a primeira viagem que ele fez ao Nordeste foi junto com ele falou em maio num vídeo que ele fazia muito pelo Brasil o Bezerra Coelho mas sabia já que era uma figura tóxica então é o dilema do governante você fechar os olhos para certas questões éticas e entregar os resultados ou você escolher um neófito que não conhece nada do Senado e não vai ser capaz de articular e entregar as reformas esse é o dilema agora por fim eu acho interessante que haja tensão entre os poderes eu acho ótimo quando ministros do STF estão irritados com senadores e deputados com o executivo e vice-versa isso aí é um mecanismo de checks and balances de peso e contrapeso que todo liberal precisa defender o ruim é quando há um pacto um acordão entre os poderes que isso aí inclusive estimule talvez o Senado a votar finalmente impeachment de ministros do Supremo porque está na prerrogativa da constituição e estão devendo à população brasileira pelo menos uns dois ou três impeachments ali em Os Pingos nos Is falamos sobre a operação da polícia federal que prendeu mais duas pessoas ligadas aos hackers que invadiram celulares de autoridades da república A polícia federal deflagrou nessa quinta-feira eu falei que eu ia falar de mais operação da PF hoje a segunda fase da operação Spoofing que investiga a invasão de celulares de pelo menos mil pessoas entre elas autoridades como o presidente Jair Bolsonaro o ministro da justiça Sérgio Moro e os procuradores da operação Lava Jato inclusive Deltan Dallagnol coordenador da Força Tarefa foram presos o programador de computadores Tiago Martins o Chiclete e Luiz Molição Chiclete se encontrou com Walter Delgatti Neto Vermelho em Brasília ele já esteve envolvido em um episódio de compra de uma Land Rover com Túlio Guerreiro ex-jogador de futebol do Botafogo e do Corinthians e a transação não se concluiu a primeira etapa prendeu quatro investigados entre eles o próprio Walter Delgatti Neto Vermelho Gustavo Henrique Santos o DJ de Araraquara e sua mulher Suellen Priscila de Oliveira além de Danilo Cristiano Marques então a polícia federal está trabalhando essa é a polícia federal do Maurício Valeixo o diretor geral que o Sérgio Moro convenceu Jair Bolsonaro a manter lá mesmo o presidente tendo tido um momento de impulsividade para dizer o mínimo dizendo que trocaria depois que houve uma reação na polícia federal quando ele disse que trocaria o superintendente da PF no Rio de Janeiro que não é atribuição do presidente da república houve lá uma investigação interna que foi ordenada pelo Sérgio Moro sobre uma denúncia forjada que envolveria o Hélio Lopes deputado federal apelidado de Hélio Negão que sempre anda do lado do Jair Bolsonaro mas parece que havia um delegado lá que queria indispor justamente o superintendente da PF no Rio e o diretor-geral com o presidente da república então a princípio pelo que foi divulgado até aqui o superintendente da PF e o diretor-geral ambos que o Bolsonaro ameaçou trocar eles eram os alvos da armação feita lá nos bastidores da PF no Rio então é ótimo que mantenha-se na polícia federal um trabalho que está sendo bem feito com redução da criminalidade do país e chegando às autoridades como o Fernando Bezerra que a gente já comentou aqui nesse programa e há mais gente envolvida no hackeamento de autoridades e é bom que a PF deixe bem claro para todos os potenciais criminosos e criminosos que andam por aí no Brasil cometeu crime hackeou e violou criminosamente aplicativo de celular vai em cana vagabundo diga Bruno e não só de autoridade a gente está falando de autoridade mas principalmente quem não é autoridade porque a autoridade ainda tem como se defender agora quem não tem o estado por trás quem não trabalha para o governo quem não é servidor público está ainda mais vulnerável então em termos de atribuição de responsabilidade e penalização quem invade celular do outro correspondência o que quer que seja tem que ser punido ainda mais certo? esse é um ponto outro ponto é o seguinte essa operação parece dar a entender que as informações coletadas até agora levantadas até agora pela polícia federal conduziram a mais pessoas e isso é bom no sentido que a investigação estava avançando porque parecia que a polícia federal não estava conseguindo descobrir muita coisa nada estava sendo divulgado e isso obviamente causa preocupação porque foram presas algumas pessoas e se essas pessoas não apresentarem quer dizer a partir da prisão dessas pessoas nada foi descoberto aí criava um problema então eu espero que essa segunda fase da operação consiga coletar mais dados para chegar a todos os responsáveis por esse caso execrável Zé Maria Trindade ninguém tira da minha cabeça Felipe que não tem muito dinheiro não tem dinheiro por trás dessa história e esses primeiros que foram presos eles seguraram informação esse trabalho de hoje era a polícia técnica que antecipou que foi atrás dos verdadeiros responsáveis pela o que seria a equipe técnica da malandragem que fez os roubos eu tenho a impressão que rolou sim dinheiro e compra dessas informações criminosas que estão sendo divulgadas a quanta gotas e alguns veículos de comunicação grandes foram atrás desta bandidagem então isso mostra Bruno que a equipe da polícia federal agora entrou a polícia técnica e que esses presos não estão colaborando com a justiça hoje mesmo a ministra Rosa Weber negou pedidos de liberdade desses presos e isso é crime a gente fala aqui que é crime é crime tanto é crime que tem gente presa por isso se não fosse crime não tinha ninguém preso ninguém seria processado e pronto é crime sim e o que a Intercept está fazendo é exatamente divulgar produto de crimes muito bem a polícia federal aprofundar e dar um exemplo de que escondido na internet ninguém fica ou seja a internet não é um lugar sem rumo e um lugar sem fronteiras quem fala na internet pode sim ser alcançado esse é o exemplo e para fechar o 3 em 1 comentou o curioso caso de assessores do PT que ganharam o prêmio de 120 milhões de reais da Mega Sena de volta com o nosso 3 em 1 para falar da curiosidade do dia o fato que pegou todo mundo de surpresa ontem à noite a aposta vencedora da Mega Sena saiu para uma aposta coletiva feita por funcionários da liderança do PT o bolão acertou sozinho o prêmio de 120 milhões de reais esse grupo tem 49 pessoas de assessores a funcionários da Câmara dos Deputados de acordo com dois dos vencedores que pediram anonimato cada um que apostou 10 reais vai ganhar cerca de 2 milhões e meio de reais o prêmio dos petistas é o terceiro maior prêmio acumulado nesse ano e um dos 20 maiores da história e isso lógico né Vera alimentou as teorias conspiratórias e narrativas demais não tem teoria conspiratória nenhuma mas é uma ironia do destino que nenhum roteirista daquelas séries mais brilhantes ali de Hollywood na Netflix teria pensado Vitor um grupo de 49 assessores da liderança do PT na Câmara se reúne faz um bolão eles fazem esse bolão há anos já e ganha ganha na mega cena ali cravado pá e não jogaram no número 13 os memes são maravilhosos não jogaram no número 13 o Bolsonaro que vai ter de a caixa sobre o Bolsonaro que vai ter de pagar o prêmio o Bolsonaro ia demitir o presidente da caixa porque não submeteu o resultado do concurso a ele antes os memes são maravilhosos não né não reparei mas eu sei que os caras não jogaram no 13 eu acho que não vou contribuir para a vaquinha do Lula livre acho que a partir de hoje é todo mundo altamente capitalista deixou essa história de vaquinha de lado e muitos devem estar pensando em cuidar da vida e fazer outra coisa da vida eu só tenho dó do pobre do assessor de imprensa tem de ser sempre jornalista que estava de férias e não ganhou fui o único ali sim não nosso colega então não ganhou nosso colega não ganhou ele ficou vai ter que trabalhar lá vai continuar aguentando a lei de Paulo Pimenta não ganhou a não ser que os colegas façam uma vaquinha e incluam ele no prêmio de alguma maneira Josias em relação a esse prêmio da loteria que os servidores da bancada do PT vão dividir eu tenho a acrescentar apenas um lamento e um conselho o lamento é que eu não esteja ou aliás que eu esteja entre os mais de 208 milhões de brasileiros que não participaram desse bolão e o conselho que eu dou aos ganhadores é que tomem distância do PT porque Deus fez o sol o diabo criou o dinheiro e o PT roubou das igrejas a ideia de impor aos filiados do pagamento do dízimo fujam do PT fala Constantino é não é um caso interessante assumindo a premissa de que não teve nenhum tipo de esquema e é curioso porque havia sempre muita acusação ou suspeita de que esse instrumento já foi utilizado no passado para lavagem de dinheiro e tudo mais então até resgataram hoje um trecho de um bolsonarista daqueles bem ferrenhos que dizia que estava acumulando muito o prêmio porque agora não havia mais sacanagem porque agora estava tudo limpo e aí dá o PT quer dizer é realmente divertido pensar em toda a ironia do destino mas é um caso curioso pensar que talvez seja um caso único na história em que petistas ficam milionários sem precisar roubar ou sem precisar trabalhar também veja todo o coletivismo do bolão havia ali também uma divisão desigual alguém jogou mais corta vai ficar mais rico e tudo mais ninguém vai querer contribuir muito budismo todo mundo vai abandonar o PT e virar capitalista porque é o choque de realidade que mais tira a gente do esquerdismo radical primeiro contra-cheque ou coisas desse tipo mas eu só chamo a atenção para finalizar que é curioso que esquerda em geral e o PT em especial costuma ter uma narrativa muito contra ricos mas eles odeiam mas eles odeiam os ricos que ficaram ricos trabalhando oferecendo valor no mercado criando empresa emprego e renda e serviços ou produtos desejados em trocas voluntárias quando a gente fica rico por obra do acaso pela pura sorte aí tudo bem pelo menos vamos ter mais umas pessoas aí agora indo contra a narrativa petista de criar imposto sobre fortuna você acompanhou aqui a semana da pan com o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação para mais informações acesse jp.com.br um grande abraço e até semana que vem